Artilheiro da Copa, a Rikani diz que Croácia jogou bem e fez um bonito jogo não deu para a Inglaterra chegar à final. Os ingleses até tentaram, saíram na frente com Trippier, mas viam os croatas empatarem com Perisic e virarem na prorrogação, com Mandzukic. Abatido, Kani comentou a queda na semifinal do Mundial da Rússia. Estamos arrasados porque não chegamos onde queríamos hoje. Ficamos decepcionados. Estávamos tão perto. Vai doer por um tempo. Claro que machuca, estamos desapontados agora. Mas, temos que aprender com isso. A gente tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima. De acordo com o jogador do Totem 1, o time perdeu o compasso depois do primeiro gol sofrido. Até eles marcarem o gol, a gente estava ali esperando. Depois que eles fizeram o gol, eles voltaram para a partida. Podíamos ter feito muita coisa melhor. Na Inglaterra, vão falar muito daquela oportunidade perdida. Eles jogaram bem e fizeram um bonito jogo. É difícil dizer exatamente o que aconteceu. Foi excelente ter chegado até esta fase. Mas, claro que a gente queria continuar e ganhar. Mas, faltou esse pouquinho. Dói. Eu não sei mais o que dizer. Não entra. Não entra. Cane bate para a defesa de Subazic e depois manda na trave aos atrinta do primeiro tempo com a piada na semi. Os ingleses ainda têm um compromisso na disputa por terceiro lugar contra a Bélgica, no próximo sábado, em São Petersburgo. Segundo Cane, eles vão buscar a vitória para dar orgulho aos torcedores. Obviamente não era o jogo que queríamos jogar. Mas vamos tentar, vamos tentar manter o país orgulhoso e feliz.